E aí galera, vou gravar para vocês uma coisa aí, ver se eu posso com isso. O Davi está ali bem distraidinho, bem bonitinho. Não repare a bagunça aí. Ah, eu acho que eu vou tomar uma Coca-Cola. Dá uma Coca para mim, cara. Está distraído, Magento. O Davi, dá uma Coca para mim. Acho que eu vou tomar uma Coca-Cola. O que você quer? Cocó. Não tem Cocó. O que você quer? Não, não tem copo também. O que você quer? O que o Davi quer? Fala para o pai. Não está na geladeira, está aqui. Está na geladeira, não está aqui. fogão. Tem outra Coca aqui. Não tem Coca para o Davi. Não pode mais tomar Coca. Escutou? Tu não pode mais tomar coca? Sai dai! Nananananana Vai lá com a mãe que tu não vai mais tomar coca Só o pai que vai tomar coca O que tu quer filho? Cocó O que tu quer? Cocó Cocó Não, é só o pai que vai tomar coca Nem inventa Não quero saber Pode espelhar tudo Criança não pode tomar coca coca O filho o que tu quer? O que tu quer filho? O que tu quer filho? O que tu quer filho? Quer? Não, bebezinho não pode tomar coca filho É ruim coca é Sapa vai dar sombolo Sapa vai dar sombolo Deu Ai arrumou tudo Não pisa cara Não pisa Ai o pai está tomando toda coca Nojentinho né? Quase não gosta de coca cola É isso ai galera, valeu Tchau 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 Tchau